Estamos de volta galera, estamos de volta para mais um vídeo bacana do canal aí que vocês aí estão sempre aguardando semanalmente a gente falar com vocês de alguma novidade, alguma coisa que envolve comércio, comércio, dropship, day trade, vida do comerciante, produtos, tudo que envolve o canal, tudo que envolve o que a gente tem debatido aqui no canal, beleza pessoal? Quero falar de um negócio muito simples hoje, muito simples, todo mundo sabe que o TV Box virou o produto mais vendido, mais cobiçado do planeta hoje, bom, pelo menos no Brasil se você pesquisar o mais vendido hoje é o TV Box, produto mais vendido hoje de streaming, de canais, você pode ter conexão a Youtube, a Netflix, transformar sua televisão no Smart TV, é o TV Box, TV Box é maravilhoso, quero falar sobre TV Box, fica comigo no vídeo aí. Então pessoal, presta atenção, olha só, vou falar de algo simples, mas pô, galera, todo dia vem gente na loja e pergunta a mesma coisa, mesma coisa, então eu quero fazer esse vídeo, o vídeo não é longo não, o vídeo é simples, quando a pessoa me perguntar eu vou falar assim, olha, assiste o nosso vídeo no canal que eu vou falar sobre o que você está perguntando, uma coisa simples, galera, todo dia a gente vê em TV Box aqui na loja, todo dia, TV Box é um produto hoje quase que indispensável de entretenimento na sua casa, é uma coisa que distrai a sua cabeça, você está em casa, você quer ver um Netflix, você quer ver um filme, você quer ver um canal, você quer ver, você quer baixar um aplicativo de jogo no TV Box, você quer assistir um Youtube, você quer ver vídeos no Youtube, cara, o TV Box tem um milhão de situações que você envolve o TV Box, você pode ter no TV Box, você pode fazer com o TV Box, além de transformar sua televisão no Smart TV, ele serve para um bilhão de coisas, você não tem ideia, tudo que você faz num computador, num celular, você pode fazer num TV Box, sabia disso? Então você vive aprendendo com o TV Box, mas por incrível que pareça, as pessoas, ainda 90% das pessoas que vêm na loja comprar um TV Box não sabem ligar o TV Box, ligar, que é a coisa mais fácil, eu não estou aqui de chacota, nem gozando, nem brincando, estou aqui falando sério, porque a gente vive isso todo dia na loja, pessoal, é verdade, entendeu? Então eu quero falar isso, quero dar sete dicas, sete dicas, sete informações tops, e a sexta e a sétima é as melhores de todas, vou deixar por último, para poder explicar rapidamente as primeiras, então olha só, você comprou seu TV Box, para o vídeo não ficar longo e enjoativo, tá pessoal? O TV Box, ele tem um bilhão de situações que envolvem ele, não vou colocar gráfico aqui, não vou editar o vídeo, para poder ficar, botar no computador e te mostrar como é que você tem que fazer, eu vou falar o que você tem que fazer, você vai anotar, pega seu papel e caneta e anota, você tem o que você tem que fazer, tal coisa, tal coisa, tal coisa, sete situações, sete coisas que você tem que fazer quando compra no TV Box, beleza pessoal? E a primeira dela, a primeira tela, você tem que entender as saídinhas que você tem no TV Box, tudo aqui ao vivo, até tinha esquecido de pegar o TV Box, pessoal, olha só. O TV Box funciona o seguinte, aqui tem a saída de, aqui tem aonde você liga a energia, aqui você liga a fonte de alimentação, a fonte de alimentação, ela tem 5 volts, 2 amperes, você vai ligá-la aqui na energia, aqui você vai ligar o cabo de rede, é o cabo de conexão à internet, você liga aqui, aqui você vai ligar o cabo de HDMI, para levar a imagem do TV Box na televisão, galera, é só esses 3 cabinhos, não tem que ligar mais cabo nenhum, não tem que fazer mais nada, então você ligou a fonte de alimentação, ligou o cabo de rede, ligou o cabo de HDMI, para levar a imagem e o áudio na televisão, show, o seu TV Box já está funcionando, vai acender a luzinha azul aqui na frente, e aí ele já está funcionando, você pega o controle da televisão, vai no sepult do controle e acha a saída de HDMI que você ligou, pronto, vai entrar na tela inicial do TV Box, isso foi a primeira dica, a segunda dica, habilitar seu Play Store, quando você compra um celular novo, a primeira coisa que você faz, você habilita um e-mail e senha no seu Play Store, no celular, senão o seu celular não funciona, isso aqui é a mesma coisa de um celular pessoal, isso aqui é um aparelho Android, mesma coisa de um celular, beleza? Então você vai abrir o seu Play Store que está na tela inicial, ou o Google Play, eu não sei qual TV Box que você comprou, a maioria é Play Store, abriu o Play Store, você vai lá, bota seu e-mail, dá ok, quando você clicar no e-mail, vai aparecer uma tela com os números e nome e letras, você vai clicar com a setinha, você vai pegar o mouse, o controle do TV Box, eu tenho um controle aqui, é bom que a gente fica tudo perto na mão aqui, na mão da gente, aqui eu tenho um controle, você vai apertar essa setinha aqui, essa teclinha aqui do controle, eu não sei se está dando para ver direitinho, essa setinha aqui, ela vai aparecer uma setinha lá na televisão, essa setinha você vai colocar em cima do quadradinho do teclado e vai digitar o seu e-mail, depois dá ok, digita a sua senha, dá ok, pronto, você habilitou o Play Store, a partir daí você pode trabalhar com o seu TV Box, fazer o que você quiser com ele, baixar aplicativo, entrar no Netflix, entrar no YouTube, baixar aplicativos de canais e fazer um monte de coisa com o TV Box, mas antes, se você não habilitar seu Play Store, você não faz nada, você não consegue assistir, não consegue fazer nada com o seu TV Box, então essa foi a segunda dica, por incrível que pareça, pessoal, tem gente que pode assistir esse vídeo e está rindo aí, porque é coisa simples, mas galera, vamos respeitar as pessoas que não entendem, as pessoas que estão tendo condições de comprar o TV Box agora, o TV Box é um aparelho novo, chegou agora há pouco no Brasil, 3, 4 anos que está indo no Brasil e agora que ele está explodindo de verdade em vendas, está tudo contelado, porque quando chegou ele era mais caro, hoje está um preço muito acessível, então qualquer um pode comprar, pode ter, então vamos respeitar as pessoas que não tinham condições de ter, que estão tendo agora e não tem, não sabe como fazer para instalar o seu TV Box. Primeira dica, eu já falei, mostrei as saídinhas aqui com os cabos que vocês vão ligar, segunda dica, habilitar a Play Store, se você não habilitar a Play Store, você não consegue fazer nada, terceira dica e muito importante, a hora e a data, a hora, data, entendeu? Do seu TV Box tem que estar correta, então você vai clicar em configurações, geralmente a configurações é uma engrenagemzinha que fica na tela aqui do seu TV Box, mais ou menos naquela direção ali, na parte direita superior do seu TV Box, 90% dos TV Box é uma engrenagemzinha que fica ali em configurações, naquela parte ali de cima da TV, beleza pessoal? Então olha só, vai em configurações, vai aparecer rede, se você quiser conectar seu TV Box no Wi-Fi, eu não indico conectar ele no Wi-Fi, senão ele pode ficar travando, pode ficar, e você não vai ter um bom resultado de visibilidade no seu TV Box. Se você é bom, você colocar o cabo que liga o Moldem, o cabo de rede, o cabo de internet, o fio de internet, o cabo de internet, o cabo de rede, que liga o Moldem no TV Box para poder o que chega de internet no Moldem chegar no TV Box também, beleza galera? Isso é o que eu indico para os meus clientes, para não ter o mínimo de problema possível, beleza? Então tá, você foi lá em rede e deixou a rede apagada, porque você não vai usar o Wi-Fi, você desce, acha a data, coloca a data de São Paulo ou o horário de Brasília, depois coloca no automático, bota a data, a hora e a data, a hora de São Paulo, a hora de Brasília e data direitinho, depois bota em cima no automático, para ele poder, sempre que ele desligar e ligar, ele está naquela data e naquela hora exatamente de Brasília ou de São Paulo, qual a luz que você escolher e você sempre tem que reparar, por algum motivo talvez, ele sai, a hora sai da posição, a hora desregula e você vai ter problema no seu TV Box, então você, a data, a data e hora, que aparece lá em cima, no cantinho, lá em cima, lá na televisão, você sempre tem que saber, tem que ver, tem que estar corretamente, se não tiver corretamente, você vai ter problema de navegação no seu TV Box. É uma dica muito importante, foi a terceira dica. A quarta dica, usar sua TV Box, já comentei, mas agora eu vou falar com mais intensidade, seu TV Box não funciona legal com Wi-Fi, beleza? Para você ter ideia, esse TV Box aqui, na nossa loja, está aqui e ali está um molde, naquele canto de lá está um molde, a um metro de distância do meu TV Box, mas eu ligo meu TV Box no cabo de rede, por quê? Para poder, a internet que chega lá, eu tenho 400 MB aqui na loja, a internet que chega lá, chega no TV Box, então não tem oscilação, o Wi-Fi oscila demais, e nessa oscilação da internet, porque a nossa internet é pior do mundo, você contrata 400, às vezes chega 200, ou às vezes chega 300, às vezes chega 100, ou às vezes falha e você não tem internet, mesmo que você contratou 400, então quando você bota o cabo, essa oscilação ameniza um pouco, porque ele está no cabo de rede, então o cabo leva a internet que está chegando no molde, no TV Box. Uma dica muito importante, que eu não ia falar, mas eu vou falar aqui agora, porque eu lembrei, reinicia seu molde de internet todos os dias, por quê? Porque quando você reinicia, quando você liga para qualquer operadora, para qualquer problema que você tem no produto, que ela está te prestando, o primeiro procedimento que a atendente fala com você, é para reiniciar seu molde, mas eles não te ensinam a fazer isso, quando vão instalar sua internet na sua casa, porque se todo mundo fizer isso, o sistema deles trabalha um baixo, por quê? O sistema, a internet volta a funcionar em potência máxima, se você reiniciar seu molde de internet, chega atrás do molde, tira o cabo de energia, 20 segundos, 30 segundos e coloca de novo no lugar, sua internet volta a funcionar em potência máxima, beleza pessoal? As operadoras não vão gostar muito de saber, que eu estou falando isso, quem assistir esse vídeo, que trabalhar lá, não vai gostar muito de saber não, vai ficar um pouco com raiva de mim, mas eu estou a favor das pessoas, não estou a favor de quem é milionário, não tem nada contra quem é milionário, mas explorar as pessoas e não ensinar as pessoas a coisa certa, eu fico chateado, beleza? Então passou a quarta dica, quinta dica, as TVs de tubos antigas, vocês também podem usar a TV Box, é só usar essa saída aqui, porque elas não tem HDMI, elas não tem saída de HDMI nessa TV de tubo, então você vai usar essa saída aqui de AV, essa saída de AV, e vai usar um cabo P2-3RCA, é um cabo que aqui vai entrar P2, aqueles cabinhos, igual entra no fone, aquele plugzinho que entra na saída do fone de ouvido do seu celular, você vai ligar aqui, e do outro lado tem 3RCA, que vai ligar na saída da sua televisão de tubo, toda a televisão tem essa saída de RCA, por algum motivo, existe 2, 3% de TV antiga que não tem saída nem de HDMI e nem saída de RCA, então tem a saída coaxial, que é a saída de antena, aquela saída de antena, então você tem que comprar um conversor que liga, que converte a imagem de AV, que é o plugzinho P2, para coaxial, isso é um conversor de AV, de áudio e vídeo, para a saída coaxial de antena, aí você consegue ligar essas televisões, mas são muito poucas televisões antigas que não tem a saída de 3RCA, de RCA, que fala de áudio e vídeo, são as saídas coaxial, beleza? Mas nessa situação, só você comprar um conversorzinho, que resolve o problema, beleza pessoal? Sexta situação, muito importante, eu fiz um vídeo aqui falando sobre isso, e o vídeo está bombando, tem mais de 10 mil visualizações, seguinte, o HDMI seu não está funcionando galera, seu HDMI depois de um tempo parou de funcionar, sua saída de HDMI, então você testou o cabo, tirou o cabo, botou o cabo, funcionou, beleza, você tirou o cabo, botou o cabo e não funcionou, então quebrou a saída de HDMI, então a opção é você também usar a saída de AV, de áudio e vídeo, na sua televisão, toda e qualquer televisão do planeta, tem saída de áudio e vídeo, os 3RCA, então você pega um cabo, P2, 3RCA, e liga aqui, na saída de AV, na sua saída de áudio e vídeo da televisão, que vai funcionar perfeitamente, e você não precisa do HDMI, beleza? Bom, aqui queimou também, então queimou o HDMI, queimou a saída de AV, você procura um eletrônico bom, isso é um segredo que ninguém sabe, ninguém fala, tá pessoal? Então não jogue seu TV box fora, não jogue, procure um eletrônico bom na sua cidade, um cara desses antigos, que é mais curioso, porque hoje em dia ninguém quer mexer em nada, a pessoa é melhor trocar do que consertar, igual o lanterneiro, antigamente o pessoal lanternava os carros, hoje não, o cara vai lá e troca uma porta, troca um capô e pinta, ninguém quer fazer mais a restauração, procura um eletrônico bom na sua cidade, ele vai abrir seu TV box, e vai trocar essa saidinha aqui de HDMI lá dentro, você pode comprar essa saidinha, se ele não tiver, você compra na internet, Mercado Livre tem, na internet você acha, e essa saidinha de AV, você pode comprar essa saidinha e trazer, e se você for um cara curioso, e saber soldar, é só abrir ele e soldar a saidinha aqui nova, a saidinha de HDMI, a saidinha de AV, mas eu te indico, você procurar um eletrônico legal, um cara que mexe com eletrônica bacana, e curioso, mais antigo, que esse cara vai fazer para você, vai te cobrar 20, 30 mil reais, aí vai ficar tudo certo, essa TV box vai voltar a funcionar, perfeitamente pessoal, agora, a sétima dica, que é top galera, é top, bom, as operadoras também vão ficar, a pau da vida comigo, mas eu não estou nem aí para ela, beleza pessoal, bom, quem quiser, pode baixar aplicativos na internet, e ter uma lista de canais, enquanto você paga em operadoras, por aí, não vou falar nomes aqui, 100, 200, 300 reais, 500, 600 reais, para ter cento e poucos canais, você pode ter 30 mil canais, pagando só 35 reais, se vocês quiserem uma lista de canais dessa, eu vou deixar o link aqui embaixo, de um whatsapp, que você pode entrar em contato com essa pessoa, que ela trabalha com lista de canais, eu não tenho medo de nada pessoal, não tenho medo de nada, eu não sei se é certo, não sei se é errado, não estou aqui para discutir isso, estou aqui para discutir o que é legal, para todo mundo, para todo mundo usar, porque é uma coisa bacana, beleza pessoal, então você está interessado, em uma lista de canais, para ter acesso a 30 mil canais, por um preço de 35 reais, só por 35 reais, eu vou deixar o link aqui embaixo, você clica nele, e, tem acesso a mais de 30 mil canais, por 35 reais, essas são as 7 dicas maravilhosas, que eu estou te dando, para quem não sabe mexer no TV Box, para quem comprou o TV Box agora, e está começando, começando a atuar com o TV Box, aí você pode baixar, aplicativo de jogos também, você pode baixar, aplicativo de música, você pode fazer tanta coisa, com o TV Box, tem tanta coisa, você pode comprar, aqueles teclados, aqueles mini teclados, e usar o mini teclado, no TV Box, você pode comprar, o mouse sem fio, colocar aqui o pendrive, do mouse sem fio, usar o mouse sem fio, em vez de usar o controle, tem muitas pessoas, que fazem isso, galera, se você tiver, qualquer curiosidade, que envolva o TV Box, eu podia falar, para o TV Box aqui, uma hora, mas ninguém gosta, de vídeo longo, beleza pessoal, então vou parar por aqui, se você tiver, qualquer curiosidade, que envolve o TV Box, manda para mim, que eu faço um vídeo, falando só daquilo ali, beleza pessoal, e qualquer dúvida, escreve aqui embaixo, nos comentários, que a gente está aqui, para ajudar, agregar valor na sua vida, beleza, obrigado por estar comigo, até agora, obrigado por estar, seguindo o canal, se você puder, e se inscrever, quem não é inscrito no canal, eu vou ficar muito agradecido, beleza, compartilhe o canal, o vídeo, deixe seu like no vídeo, se você quiser, qualquer coisa, que envolva TV Box, deixa aqui embaixo, nos comentários, que eu vou fazer, com todo carinho, com todo amor, eu lembro de vocês, todos os dias, em minhas orações, meus seguidores, quase 4 mil seguidores, top pessoal, top, muito feliz, muito feliz, o canal está crescendo, isso é muito bacana, porque a gente começou, uma coisa pequena, e a gente sabe, que de certa forma, a gente está ajudando as pessoas, agregando valor, na vida das pessoas, beleza pessoal, essa é a minha intenção, e eu faço com muito carinho, com muito amor para vocês, forte abraço, e até o próximo vídeo galera, tchau, tchau, beijo no coração, tchau, tchau, tchau,